E aí em 16x9 Bem, Hugo? Tudo certo, também estou a ver eu tentei entrar por desktop mas acho que não dá para fazer tem que ser por por telemóvel mesmo Não, acho que assim funciona bem muito caro, 16x9 Então Muito obrigado por teres aceito o convite eu tinha tinha esta tarefa de fazer, que fui convidado, tinha que convidar alguém e andei a pensar um bocadinho quem é que podia convidar tinha de facto algumas hipóteses mas opá na verdade há pouco tempo nós trabalhámos juntos Sim e eu confesso que fiquei com gostei de trabalhar contigo ainda que foi de uma forma muito breve e senti que tínhamos aqui algumas coisas em comum e portanto eu acho que isso é importante a Susana tinha-me pedido para devia ter alguma química com o convidado e portanto se calhar não foi uma escolha muito óbvia mas mas acho que é agradeço que tens aceito porque olha vamos vamos falando eu sinto que tu tens uma improvisas um pouco também eu também improviso bastante se não fosse assim estaríamos na profissão errada exato então eu acho que acho que está ótimo sim então tenho que perguntar primeiro faz parte esta parte do guião eu não posso não posso falhar que é tu és sócio do Clube de Criativos? por acaso não como estou aqui sou de São Paulo mas de Portugal não é? como estou tão longe daí acabei de pôr não e o real também está meu está uma loucura não é? porque um euro está valendo sei lá 15 reais ok mas eu acho eu acho que a partir de agora vão-te fazer aqui uma uma condição especial para 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 entrar para sócio do clube tens de ser sócio do clube do clube de Criativos Português acho que faz todo o sentido sim é importante é importante acho que faz todo o sentido e sobretudo agora que o clube está assim tipo numa fase assim mais decadente e é sim convidaram-nos para ser presidente convidaram-nos para ser presidente deste ano não é um bom sinal não é um bom sinal não é grande sinal pelo menos eu falo pela minha parte e por acaso eu acho que é um tema muito interessante está a coincidir com o início das festações e e se calhar eu começava por perguntar qual é que é tu vais ser presidente de digital é digital e social eu estou muito curioso para ver primeiro o que eu vou vendo dos trabalhos de Portugal é o que vai sendo postado que vai aparecendo na minha timeline assim de amigos portugueses que trabalham aí mas muitas vezes tem projetos que que não aparecem não é então estou curioso para ver o que é que quais são os projetos não é que foram colocados que foram escritos eu sei também que estamos num ano difícil e talvez tenham havido vários projetos que apesar de terem qualidade para até às vezes almejar um prémio talvez por questões financeiras não foram escritos mas eu estou curioso para ver assim pelo menos assim qual é a média de trabalho que Portugal está a produzir eu ainda ontem estava estava a escrever sobre isso e e ocorreu essa ideia realmente estou um bocado curioso de ver para já porque eu acho que hoje em dia nós não ligamos ou não temos temos acesso mas não temos tempo se calhar como desejaríamos para ver tudo e eu tenho sempre a sensação que cada vez que vou a um clube de criativos ao clube de criativos todos os anos ver trabalho que gosto bastante mas que nunca não tive a oportunidade de ver ou se calhar não vi com atenção e isso é bom porque em certa medida eu acho que se vê trabalho acima da média cada vez que há uma seleção no clube e acho isso ótimo e diz-me uma coisa quais são ou se puderes falar sobre isso qual é que é a tua mensagem ou qual é que será o teu critério o teu bitola para para uma coisa tão vasta e tão interessante hoje em dia que é o digital ou seja eu agora até hoje se iniciaram as votações online para achar o shortlist e até o direcionamento que dei ao grupo dos jurados foi que votassem mesmo com o critério deles seguindo também as regras do clube e os critérios do clube de criativos que eles já possuem de qualidade de inovação mas que fosse uma coisa muito do próprio coração que cada um acha que é uma ideia boa que teve um resultado muito bom mas sei lá eu pessoalmente não gosto de colocar comunicação em caixinhas então para mim digital hoje em dia é praticamente tudo tu tens um anúncio de jornal que vira digital porque alguém tira uma foto e de repente posta e de repente isso vira o começo de uma história muito grande então é muito mais a ideia em si a génese e depois de que forma é que ela foi o potencial dessa ideia foi promovida através dos meios digitais ou no caso também de social de que forma é que a utilização das redes sociais ajudou na construção da ideia na construção do aumento do impacto dessa ideia acho que é isso que eu vou estar à procura nas ideias e acho também eu gostaria que no final as ideias vencedoras ou pelo menos aquelas que sejam vencedoras de ouro que fosse muito mais uma elas apontassem para o que é que nós gostaríamos que fosse o futuro de uma comunicação digital e só do que propriamente essa ideia criativa acho que as ideias têm que ter um potencial de dar um direcionamento não é? de não ser apenas boa no presente mas já dar um passo para ou pelo menos abrir um pouco ou deixar que as pessoas deslumbrem o que é que pode ser o futuro do ponto de vista de criação então eu gostaria de ver isso não sei o que é que tu tens para a categoria de craft eu diria que eu acho que sobretudo tenho uma ideia que é assim um prémio deve ser valioso uma distinção desta deve ser valiosa e portanto quanto deve ser não deve ser fácil de atingir e portanto deve ter um valor e eu acho que para fazer isso só o funil é bastante quem recebe os trabalhos que conseguem passar aquele funil daquele critério e eu acho é muito importante manter um critério bem apurado e também acho que talvez possa vir a sentir que há ideias aliás eu acho que isso é capaz de acontecer bastante que há muito boas ideias que depois não têm o acabamento que mereciam um bocado por contingências do mercado mas ainda assim eu acho que no meio do processo de ter uma ideia e depois produzi-la e ela chegar ao consumidor gostava de valorizar sobretudo aqueles que têm a capacidade e o discernimento de pensar que aquilo vai ter mais impacto e vai ter mais valor se se fizerem as escolhas certas desta receita que é para chegar ao final e tudo brilha mais não houve assim uma coisa que se pusesse de par tipo assim ah então fotografia não embora investir só neste tipo de coisa ou naquela como aquela metáfora que tu fizeste outro dia e muito bem do faizão e do arroz não é? não tem tem até vou dar um outro exemplo aqui em São Paulo tem um restaurante que se chama Paris 6 que tem sempre assim várias celebridades que são porta-voz e o nome dos pratos são o nome dessas principalmente são atores e tu vais lá assim a primeira vez que eu fui lá era tudo tão falavam tanto do Paris 6 e aí cheguei o menu ele é muito apetitoso tu olhas assim ou seja está cheio de ideias boas tu vês tipo sei lá um risoto de figos com pinhão de não sei o que e redução de mel meu a ideia é ótima aí chegou o prato já lá fui duas vezes é uma batata o craft foi uma bosta porque tu chegas assim tu crias uma expectativa meu a ideia é muito boa parece ali e depois o prato não vem assim qualquer coisa tu não sentes nem o pinhão nem o figo fica ali uma coisa o rosto vem meio pastoso então o craft é essencial muitas vezes as pessoas acreditam que a ideia é tudo mas na verdade a ideia é um conjunto de ingredientes e a ideia é só um desses ingredientes e para essa ideia realmente atingir todo o seu potencial ela precisa que todas as outras partes contribuam para que sejam o melhor o prato que sai para a mesa seja o melhor melhor possível que é para não haver uma dissonância tão grande entre esse cópia que tu disseste e a direção da arte que é o prato da terra e aquilo é uma desilusão pois é uma boa é uma boa analogia eu sei que tu tive a ler um bocadinho tive a estudar um bocadinho o teu percurso e sei que gostas do improviso e ocorre-me dizer que eu acho isso muito difícil para a criatividade ou seja eu acho que é bom não ter medo não ter medo de ir para o escuro não ter medo de ir para o desconhecido e muitas vezes nós temos mais medo disso com algum receio de fazer má figura e no improviso eu acho que estás mais perto de fazer má figura mais vezes e portanto arriscas mais mas só vai só faz isso quem consegue quem sabe quem tem segurança no fundo quem acredita quem confia no seu potencial para sair de uma situação menos menos agradável mandar-nos espalhar-se à frente toda a gente pronto depois tens a arte no fundo tens segurança para sair dali fala-me um bocado desse improviso na tua vida sim bem teve primeiro uma parte que foi artística não é? porque quando eu estava em Lisboa acho que foi em 2001 2003 2004 eu entrei num campeonato de teatro de improviso que era no Santiago Alquimista em Lisboa que era organizado todos com a Idela à Carte eu entrei em duas competições e ganhámos essas duas competições e eu na altura fazia teatro então fiz algumas peças teatro na faculdade mas eu sempre gostei mais do teatro de improviso porque ele era primeiro não precisava ensaiar que exigia muitas horas e era muito muito autêntico era uma coisa assim que era na hora eles davam olha davam três personagens e falavam estes são os personagens 30 segundos para pensar e dois minutos para atuar e a partir de que tu tinhas 30 segundos meio que para definir uma narrativa de história junto com os outros membros da equipe e depois assim o comboio já estava a andar então tu entravas assim a gente vai para lá mas ele não sabe como e aí naqueles dois minutos tu ias ias improvisando e acho que a criatividade ela entrava muito aí e nós acabamos por ganhar de equipas que até de atores profissionais eu lembro que nos quartos de final nós fomos contra uma equipe que era do Chapitó que era um rapaz de dois metros era uma miúda que ela era assim bem cheinha e um anão e nós falávamos assim meu nós quando olhamos para a equipe adversária nos falamos assim já está ganho para eles é difícil porque o teatro de improvisação é muito físico ainda para mais uma equipa do Chapitó que tem muita formação circense e eu acredito que nós ganhámos em ambas as competições porque nós pelo uso da criatividade porque nós nós deturpávamos os personagens então por exemplo dando um exemplo quando eles eles tinham por exemplo e até foi nesses quartos de final havia um personagem que era um morto enquanto que eles fizeram um morto nós fizemos o mar morto e era um cara que ia surfar o mar morto então era uma história assim meio louca e isso essa surpresa que nós trazíamos para a audiência não é? é o que nos fez passar de cada fase então acho que o improvisa é muito importante porque o improvisa é um testamento para a nossa criatividade não é? é um desafio mas nós não podemos viver sempre no improvisa não é? nós temos que ter um plano nós temos que ter uma leitura anterior e um conhecimento do que é que qual é o terreno onde nós vamos entrar para a partir daí pegando toda essa informação que nós levamos connosco poder improvisar porque se formos lá tipo ah vai seja o que Deus quiser as coisas não vão correr muito bem e tu portanto ganhaste ou não o gigante e a miúda com mais de 100 quilos ganharam ganharam passaram é nessa fase nessa fase passamos passamos vencemos essa equipe ok olha tu estavas aqui aqui em em Portugal estavas começaste na Macan não é? tiveste uma oportunidade na Macan que conseguiste e tal e que e depois o que eu sei é que tu daqui foste para Frankfurt acho que eu não é? não eu fui eu fui para eu comecei na Macan depois eu fui para era uma agência portuguesa que se chamava JC e fazia muita comunicação de farmacêuticas os principais clientes eram farmacêuticos e eu fiquei lá tipo bastante tempo acho que uns dois anos um ano e meio e adorava estar lá era um grupo incrível de pessoas e consegui fazer um trabalho que eu gostava assim dentro do contexto do que era o potencial da agência do que eles conseguiam fazer diverti-me bastante foi uma fase muito boa e e quando eu estava lá eu eu vi uma eu soube que a Tom estava à procura de de redator e e aí eu pensei ah vou mandar o meu currículo mas depois quando pensei assim mas vou mandar só o meu currículo e o meu não currículo é o meu portfólio aí eu decidi criar o o professor Carago que foi um um personagem dos muitos que vou criando na vida e e aí eu fiz lá uma consegui consegui bastantes propostas de emprego e eu acabei de ir para a CETRAT na altura com o Gonçalo Moraes Leitão e seis meses depois recebi uma eu tinha ganho um concurso de jovens criativos e ganhei um estágio na na OGLV São Paulo e e fui para lá em 2005 então basicamente esse foi o o percurso em Portugal e também o facto de poucas pessoas me conhecerem não é assim no mercado pois é isso eu queria e eu acho que pelo menos do meu ponto de vista é eu não te conhecia de lado não te conhecia bem e de repente aparece uma estrela mundial de velocidade a ganhar imensos prémios com ideias ótimas e de repente aqui em Portugal não sei se o mercado ou se há muita gente que tem que tem que tem ideia da dimensão onde tu onde tu andas neste momento ou seja o que é que em São Paulo não é? foste a São Paulo e foi aí que São Paulo ainda foste para outros lados correto? estiveste nos Estados Unidos não foi? é em Frankfurt foi uma foi meio que um intercâmbio de três meses que eu fiz na Ogleby de Frankfurt isso em 2012 e depois quando eu fui para a EQQA não é? quando eu mudei no final de 2013 eu tive um ano já com esse objetivo de abrir o escritório da EQQA em São Paulo nós tivemos eu e o meu duplo o Diego nós tivemos um ano a percorrer diferentes escritórios da EQQA porque o objetivo da EQQA em São Paulo era se tornar um hub criativo para a network então era importante conhecer as pessoas as lideranças de cada escritório porque nós íamos trabalhar com eles em diferentes projetos ok então esse foi foi as experiências internacionais e agora e agora que estás no agora que tens uma essa lideras tu a EQQA em São Paulo e já tens essa experiência de um mercado tão forte como o brasileiro o que é que de alguma forma o mercado brasileiro te trouxe o que é que te vem ensinar e eu tenho a certeza que foi uma descoberta grande um contraste muito grande etc eu quando cheguei aqui em São Paulo eu vim como apesar de ter já alguns anos de profissão em Portugal eu vim como um estagiário porque era um estágio era um estágio de seis meses que era esse prémio e eu cheguei foi bom o facto de eu ter já muita experiência porque eu já não era um estagiário digamos na profissão mas foi assim um choque de assim de realidade de como aqui no Brasil o mercado é muito desenvolvido assim muito mais desenvolvido que em Portugal por vários fatores o primeiro é que a profissão de publicitário aqui era muito valorizada tu tinhas por exemplo tinhas celebridades pessoas que iam a programas de televisão tinhas um Austin Oliveto que criou a agência W Brasil e tinha o Jorge Benjoro no auge da sua carreira a fazer uma música chamada W Brasil então assim para além dos salários que eram muito altos tu tinhas uma uma nata de de personalidades mesmo na publicidade que fazia com que as pessoas de um mercado que tem 200 milhões de pessoas agora 220 que quisessem entrar ou seja era uma era uma carreira artística digamos com com dinheiro pagava bem então tinha um filtro a peneira dos profissionais era muito fina porque tu tinhas x número de cadeiras então tinhas muita gente a querer sentar naquela cadeira então fazia com que quem conseguia o lugar tinha que ser muito bom tinha que se provar muito então quando cheguei aqui ao Brasil eu assim meu estou ali a jogar no falar do da minha do clube da minha cidade o Maia estava a jogar no Maia Futebol Clube e de repente eu vou jogar assim na primeira divisão num clube muito bom a Ogilvy na altura era uma das melhores agências aqui no Brasil meu tem que me provar então eu comecei assim eu devorava os anuários do clube de criação aqui de São Paulo eu tentava aprender ao máximo com os principais criativos da agência então eu comecei a fazer tripla com uma dupla que era uma das duplas mais séniores e eu tive a sorte que a certo momento a redatora saiu de férias de um mês e eu nesse período eu conseguia emplacar eu comecei a trabalhar com esse diretor de arte sénior e nós emplacámos duas campanhas uma que foi a campanha de verão de Dove que nós criamos um conceito que era o verão sem vergonha que assim deu bastante que falar e uma outra campanha para Hellman's que era maionese em que o filme que nós criámos envolvia tipo canibais que queriam comer pessoas tipo um aventureiro que era pego por canibais e no final ele se salvava porque ele oferecia legumes com maionese ao chefe da trigo e eles começavam toda a gente a comer legumes só que no final tinha uma coisa que era que aí um pedaço de maionese aí eles estavam em festa ele tinha salvo a sua vida e cai um pedaço de maionese na pele dele aí toda a gente olha que era assim uma coisa tipo será que vão comer e isso na altura foi muito bem falado e para a liderança da Ogilvy acabaram por olhar para mim começou para abrir portas e foi isso que levou depois eu voltei depois desse período de seis meses para ter WWA em Lisboa porque eu tive que voltar por questões legais tive seis meses na WWA em Lisboa foi um período incrível com o Leandro Alvarez que é assim é um mestre do ponto de vista humano e do ponto de vista criativo eu adorava estar lá assim era uma agência incrível só que eu voltei a querer voltei para Portugal a querer ficar ainda em São Paulo porque eu sentia que o meu ciclo ainda não tinha terminado então quando a diretora criativa assumiu a presidência da McKen São Paulo ela me convidou e aí contratou e eu voltei para São Paulo com o contrato e aí continuou assim eu sempre achei aqui no Brasil que eu tinha que me provar não é? porque eu estava a jogar com craques internacionais e eu não queria ser talvez eu acho que o imigrante em qualquer área tem sempre uma ideia de que assim falam muito que os imigrantes eles trabalham muito não é? as pessoas gostam de de dar oportunidades a imigrantes porque o imigrante ele tem muito a perder porque ele mudou de país ele não pode ele não se pode dar ao luxo de ser demitido porque vira um problemão não é? uma coisa é se tu és demitido num país estrangeiro e outra coisa é se és demitido no próprio país então essa essa tensão que existe ainda para mais eu amava e amo continuou a adorar aqui em São Paulo me forçava assim meu eu sou aquele aquele gajo que praticamente era quase o rapaz que levava as águas para os jogadores para eu me provar a jogar na equipa principal e começar eu tenho que treinar muito então fiz assim um um exercício constante de de tentar ao máximo fazer o melhor trabalho possível tu tens alguma ideia ou alguma forma eu acho que os brasileiros ou no Brasil as pessoas comunicam muito bem são comunicam muito bem e são absolutamente criativas a a comunicar e inventam termos inventam palavras e há uma expressão qualquer a capital mundial da zoeira a capital mundial da zoeira e há várias que eu adotei que eu acho engraçados por exemplo uma vez estava na praia alguns no rio e além estava assim é o cara é mais falso que nota de 11 foi há 15 ou 20 anos e nunca mais esqueci eu acho que é super fixe acho que tem uma forma muito bold de comunicar e criativa de dizer a mesma coisa mas de uma forma engraçada não sei tipo o estudo antropológico sociológico do Brasil mas a ideia que eu tenho é que é feito de muita gente que veio de fora de escolher colonizar e veio para uma terra supostamente promotiva e muita concorrência e ao mesmo tempo há uma necessidade imensa de as pessoas comunicarem umas com as outras e de se venderem bem tipo eu acho que o brasileiro vende-se muito bem e dá valor à venda isto para dizer que o contacto que eu tive no Brasil com profissionais os contactos que eu tive espero voltar a ter eu sempre senti que há na parte das agências e mesmo na parte das produtoras uma grande vontade e um grande cuidado com a venda com a apresentação com o impacto causado para vender uma ideia e portanto tenho um bocado aquela ideia de que realmente isto deve vir de algum lado porque é um bocado genérico são muito criativos são super comunicadores e sabem vender sabem vender muito bem acho que tem que a estar aqui a Maria perguntando porque os brasileiros são criativos no seu dia-a-dia acho que é também um jeito também de responder a tua pergunta eu acho que o povo brasileiro ele é mais expansivo não é? assim nós sabemos assim nós lidamos com brasileiros o português acaba por ser um pouco mais introspectivo mais fechado muitas vezes tu precisas para criar um laço mais profundo não é uma coisa que é assim no dia o português mantém um certo distanciamento com pelo menos as pessoas nos primeiros contatos os brasileiros eles têm uma coisa que tudo é permitido e eles não estão assim ligar muito para as consequências das coisas do ponto de vista criativo é incrível porque realmente permite a criatividade muitas vezes um dos maiores obstáculos à criatividade é o medo estou aqui com uma ideia mas eu tenho medo de expor porque o que é que será que as pessoas vão pensar? sim, exato enquanto que aqui as pessoas não é lá se fosse tipo fala na hora então essa liberdade permite eu acho que é um dos e essa liberdade e também de comunicar são muito comunicativos leva a que esse poder de comunicação seja mais perceptível tu vês as novelas a música tem uma riqueza a nível do que é arte comunicativa aqui do Brasil então eu acho que esse jeito de apresentar que estavas a falar não sei nunca li nenhum livro sobre isso sobre de que forma é que o poder da comunicação ajudava os imigrantes aqui no Brasil a conseguirem vender os seus produtos eu não sei mas acho que tem a ver muito com essa personalidade assim de falar nasce nasce de uma necessidade ou seja eu estou aqui tenho que me estabelecer eu e a minha tribo eu e a minha família os meus os mesmos as várias cidadanias que haviam ali e de repente tens que instalar para fazer comércio tens que vender a tua coisa e eram e eram muitos e eram muitos e realmente isso cria alguma necessidade que depois se mistura e de repente é muito interessante esse caldeão talvez tenha a ver aquilo que estava a falar agora sobre o imigrante como tem mais a perder ele tem que investir mais cada momento é um momento que pode ser decisivo na vida dele então talvez aposte mais na comunicação prepare mais as apresentações isto leva uma outra coisa não é inocente que é eu sentir que há um investimento grande nos departamentos de contacto no Brasil pelo menos há eu sei tipo ou seja há qualidade há muita qualidade nas pessoas que vendem talvez porque hajam se calhar ideias mais não sei mais difíceis de vender mas o que é facto é que há esse cuidado em tipo fazer logo uma entrada vencedor né tipo preparar o terreno para depois vir uma ideia por cima da mesa e aquilo está mais soft e quase que eu acho que há um bocado essa arte aí há um bocado essa arte eu estava a falar mas isso também não é só uma responsabilidade dos acantos claro vender uma ideia nós nem QQA nós acreditamos muito que todo o mundo primeiro toda a gente é criativa e toda a gente tem que contribuir todos os departamentos digamos tem que contribuir para a ideia sair e então às vezes é muito cómodo para um criativo achar assim meu olha esta ideia foda que é esta ideia aqui meu olha aqui é uma mão cinco dedos e às vezes as pessoas vão olhar e dizem assim meu tá mas não era isso que eu queria não é as pessoas às vezes ficam tão acreditam tanto na ideia não é dessa glamorização da ideia que esquecem que assim tem que haver uma formação do cliente e tem que haver é um processo constante não é só os processos ou as grandes ideias elas não acontecem por um rasgo de brilhantismo as ideias os grandes projetos que tu vês na rua eles acontecem porque teve uma preparação anterior que é muito grande por exemplo de tu conseguires estar alinhado com os teus clientes em termos de critério por exemplo em termos de ambição criativa e também tu entenderes muito o lado o que é que esses clientes estão precisando e às vezes assim ok o que é que é importante para o negócio deles e depois também entender que muitas vezes assim eles não entram nos sites de publicidade eles não veem os cases de cano a maior parte deles então muitas vezes o que nós precisamos fazer se nós temos uma ideia que nós consideramos muito boa nós temos que saber vender e um dos jeitos de saber vender é por exemplo procurar cases de sucesso em que esses cases provam que teve resultados muito bons de negócio ou que teve resultados muito bons de awareness que provocou conversação que ganhou mídia espontânea não é? que teve assim sei lá um retorno de valor de mídia de milhões isso é criação de valor e quando tu começas uma apresentação em que tens uma ideia e apresentas por exemplo dois cases que estão relativamente conectados com essa ideia que tu queres apresentar porque tem a ver sei lá o tipo de plataforma que vais usar isso tu ajudas a trazer o cliente assim ah ok eu estou a ter o mesmo tipo de visão ok estou a entender agora como cliente eu vou entender melhor aquilo que nós estamos a apresentar e isso vai ajudar que essa ideia tem mais probabilidade de ser aprovada então muitas vezes nós achamos como criativos que que basta ter uma ideia genial e não e assim as ideias geniais muitas vezes são as mais difíceis de aprovar porque envolvem riscos nunca foram feitas tem uma tecnologia que precisa é uma mistura de duas tecnologias que nunca foi feita tem um investimento agregado a isso tu tens que convencer os clientes que aquilo é bom vai ser bom para o negócio então tem todo um trabalho de equipe que é necessário não é apenas delegar não é eu vou ficar na minha caixinha e vou delegar ah meu porque é muito fácil assim acho que o ser humano faz parte do ser humano se desculpar não é nós criamos as nossas próprias desculpas ah isto não aconteceu eu dei o meu melhor mas aquela pessoa ali estava afim ou não sei o que ou o contexto não assim nós temos que olhar para o contexto entender qual é o terreno do jogo e ver ali meu nós temos que driblar não é a vida é um constante Ronaldinho Gaúcho ali tipo fazer aqueles dribles maravilhosos porque nós temos que contornar sempre todos os meu todos os dias é um desafio a quantidade de projetos que já foram feitos que agora vocês podem olhar e dizer assim olha que foda ganha o prêmio não sei o que tenho vários que eles morreram tem alguns projetos que morreram sei lá umas 4 vezes ao longo do percurso e que se não fôssemos nós achar um jeito de reajustar o projeto de falar conversar com os clientes de lhes apresentar o porquê que era importante para eles não para nós fazer esse projeto esses projetos teriam morrido então o processo de venda ele é um processo colaborativo de todos os membros da equipa de qualquer agência a Maria estava a perguntar se tu achas que existe sorte associada ao talento eu acredito que a sorte vai atrás de quem a procura não sei assim eu não acredito muito em sorte nós temos que sempre procurar que essa sorte apareça claro tens que procurar se não bastava pegava uma ferradura ia atrás de um trevo de quatro folhas colocava aqui em cima do meu computador e as coisas olhava para o céu tal desejava para uma estrela ou passava um cometa as coisas não são assim assim óbvio que tem uma conjuntura que às vezes acontece mas a maior parte das vezes não ok a maior parte das vezes tu tens que ir atrás eu por falar em sorte e ir atrás gostava de te perguntar como é que como é que está o teu lá está mais um projeto que tu tens e que foi através dele que nos conhecemos e que eu achei achei incrível estar-se dando a andar tão para fora de pé como se fosse dizer é fazer um projeto musical que é o teu projeto GoHoo como é que está a ser como é que está a ser a reação como é que está a correr eu gostava que eu gostava de colocar essa pergunta para quem está a assistir porque eu acredito que a maior parte das pessoas que me conhecem não os amigos próximos mas quem me conhece deve olhar e dizer não este gajo é louco o que é que ele está a fazer o que é que ele está a fazer isso o que é que ele está a se expor e as músicas são meio ridículas tem uma coisa assim que é engraçada tem uma música que é meio pima e tal eu acredito muito e a maior parte das coisas que eu fiz para além da propaganda eu sempre fiz coisas além da propaganda assim sou criativo é importante não é? eu sou criativo por acaso ganho a vida em publicidade entregando e adaptando a minha criatividade à publicidade mas na minha alma eu quero fazer coisas eu sempre quis fazer coisas diferentes então já tive uma banda de música quando era adolescente fazia teatro fiz dobrar desenhos animados queria um personagem de animação que eu fazia a voz e tal e eu gosto disso porque é importante para um criativo estar sempre a colocar numa sair da sua zona de conforto e e não ter medo do do que é que as pessoas vão pensar não é? assim eu tenho plena consciência para mim o KPI usando linguagem de Martin o KPI do do GoHoo para mim foi acontecer ele aconteceu para mim já é tipo já estou feliz eu tive vários anos música era a minha paixão eu compunha músicas não é? gravava assim umas coisas e nunca parei para produzir as músicas até que isso estava a me incomodar assim era uma coisa que eu que houve um dia que eu pensei se eu fosse morrer agora se eu estivesse ali num leito sabe assim saber que eu ok chegou a minha hora o que é que eu me iria arrepender sabe de não ter feito e ou de não ter produzido não é? e a música é isso assim eu não quero eu não quero chegar a esse momento e estar assim eu quero chegar a esse momento e assim meu que bom que fiz isso independentemente se as pessoas gostaram ou não é uma coisa que eu fiz muito para mim e eu acho que qualquer criativo deveria fazer mais isso as pessoas têm que expor a sua criatividade porque no momento em que tu entras num território que tu desconheces tu vais apanhar muito na cara mas tu vais aprender muito não é? tu vais não vais ok como é que é este terreno aqui e eu estou a apanhar imenso assim eu não conheço assim eu ponho as músicas aí eu pus o Vai Ficar Fiz fez sucesso porque sei lá foi lançado no período de pandemia e tinha uma era uma música que era engraçada com uma mensagem de força não é? no momento e tinha um videoclipe muito bem feito também tinha um videoclipe muito bem produzido e depois tinha sei lá tinha uma outra música que eu lancei que é uma das minhas preferidas que é Santa Levantou a Saia que até ganhou entrou numa playlist de Spotify mas não teve assim muito sucesso tinha um videoclipe que para mim era também muito bom e depois eu lanço uma música que é meio pimba assim que sai um pouco da linha do gorro e de repente vai para duas playlists de Spotify e ganha mais destaque então a gente não sabe e eu fico a apanhar assim não entendo porque que no Spotify não tem tantos plays no YouTube as pessoas consomem mais música então tu entrares nesse terreno novo estás a aprender tudo estás a aprender tudo estás a aprender tudo este ano no final do ano eu fui para para França e decidi aprender a fazer snowboard eu nunca apanhei tanto aprender a cair de snowboard eu acho que nunca apanhei tanto porrada desde sei lá quando andava na primária que a gente andava porrada desde que lançaste o gorro não não ali o snowboard foi bem pior e eu caía dolorido doía a alma tinha a dor física e tinha a dor da alma assim e aí tu vi as criancinhas a passarem ao teu lado ali super bem crianças mesmo de 5 anos e assim meu mas depois quando eu consegui para mim foi uma realização eu não sentia assim tão feliz há muito tempo em termos de sabe quando tu consegues realizar algo então eu acho que nós como criativos nós precisamos fazer isso nós precisamos apanhar nós precisamos sair da nossa área de conforto nós precisamos experimentar coisas diferentes não ter medo de nos expor ao ridículo porque essa exposição te vai trazer bastantes aprendizados Eu acho que aproveitava essa tua este tema para te perguntar aqui sobre o mercado português neste momento estás de fora provavelmente tens aquilo que se consegue que é uma visão que é uma visão diferente por um lado tens algum conhecimento do que se passa aqui vais sabendo por outro lado também tens uma visão ficar mais fria mais crítica mais na muxa e eu acho que é sempre bom ouvirmos essa opinião de quem está nessa posição o que é que tu é assim como eu tinha tinha falado a perceção que eu vou tendo do mercado é daquilo que vou vendo na timeline partilhas de amigos que vão colocando e também das conversas que eu vou tendo também com vários amigos eu acho que assim acho que as pessoas acabam por se conformar demasiado eu não sei se esse conformismo é porque já batalharam imenso e chega um momento que eles acham olha não não estou aqui já tentei já tentei vou então entregar do jeito que o cliente quer mas eu acredito tanto no potencial assim às vezes falam o tamanho do país não ter investimento mas nós vemos casos de sei lá de Israel que o ano passado teve aquele case do disabled não é que eram umas peças em 3D para ajudar pessoas com com algum tipo de incapacidade para não é para conseguirem era um projeto de inclusão para a IKEA então assim eu acho que a criatividade ela quanto mais as dificuldades mais necessária ela é e tem vários cases em Portugal que vou vendo que eles teve zero custo então de novo até dando aquele exemplo do de como nós conseguimos tentar apresentar uma ideia para os nossos clientes de mostrar cases de não é trazer tentar que toda a gente esteja alinhada no tipo de ou na qualidade de ideias que nós queremos apresentar eu acho que existe um enorme potencial tanto que tu vês vários talentos que saem de Portugal e têm bastante sucesso fora eu acho que existe talvez falta essa meu é possível sabes e acreditar que é possível fazer coisas diferentes e começar a fazer isso do que baixar os braços e se conformar assim meu é isso não tenho tanto investimento porque tem sempre assim qualquer coisa qualquer desafio e nós também estava a falar sobre isso diariamente tem desafios que nos jogam eu digo que que a nossa profissão é um jogo de ténis pá a gente a gente está sempre a dar resposta pá manda uma ideia aí o cliente manda a bola para o outro lado e fala não vai ter aí tu tens que ir lá achar um jeito de jogar de novo para que seja interessante para ele aí ele manda de novo é orçamento é um problema ah o timing não é o ideal sabe tu tens que estar sempre a responder constantemente para conseguir que a ideia seja boa e muitas vezes assim entender sentar mais com o cliente entender quais são as reais necessidades qual é o contexto do negócio qual é as ambições pessoais dele porque são pessoas que estão atrás de marca entender que o que é que ele espera que tipo de trabalho ele quer se o tipo de trabalho que ele tem uma visão que ah este trabalho aqui é que é bom tentar falar assim meu mas já viu que existem outros jeitos de comunicar olha este caso aqui olha este exemplo aqui para que ele consiga ampliar o seu campo de visão do que é bom e o que é que consegue agregar ao seu negócio para que realmente consiga isso se traduzir em melhores ideias no final então acho que acho que talvez falta essa vamos acreditar que é possível tenho certeza que toda a gente no mercado já apanhou muita porradinha muitos não já teve muitos sonhos desfeitos com projetos que acreditavam que estavam apaixonados e à última da hora não foram para a frente não podem baixar os braços tem que pensar o que é que foi errado o que é que eu poderia ter feito diferente neste processo para que não chegasse a este ponto sabe então é um constante aprendizado e um constante mudança de estratégia para que as coisas aconteçam imaginas ou gostavas de alguma vez regressar e trabalhar para este mercado eu estou te faz-me sempre essa pergunta eu adoro Portugal adoraria estar a trabalhar e a viver aí inclusive agora estive 40 dias em Portugal a trabalhar estive um período de férias mas estive também a trabalhar daí acho que a pandemia acabou por mostrar para o mundo que tu podes desempenhar o teu o teu trabalho de qualquer parte do mundo então sim sim eu acredito que que possa vir acontecer voltar para Portugal não é uma coisa que eu esteja a pensar agora nos próximos anos mas é algo que pode vir a acontecer eu nunca sabe não é? não sei o que é que vai acontecer este fim de semana sim exato isso é uma coisa é uma coisa que este ano nos traz não é? na verdade este ano trouxe-nos uma é uma uma grande lição eu não sei mas eu tenho uma a ideia de que este ano é assim tipo um um volto de face qualquer na humanidade e e às tantas eu ouço muita gente toda a gente que diz que é um ano horrível que quer chegar ali embora lá chegar até ao final embora virar a página mas não sei o que mas o que é facto é que é uma experiência que é uma grande lição a todos os níveis e criativamente também é é sobretudo uma oportunidade eu imagino que seja uma uma oportunidade tu vês isso neste ano tens olha-se como para este ano tipo é assim pessoalmente e olhando para também para o contexto da 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 EQA foi um ano difícil do ponto de vista mental porque é muito difícil tu seres privado da tua liberdade e e do contacto com com pessoas que te são que a energia que se quando tu estás a trabalhar com com uma equipe isso aí não se consegue através de uma de um ecrã assim consegue-se mas é é um nível que não chega perto assim do contacto humano então do ponto de vista mental foi muito difícil mas do ponto de vista pessoal do ponto de vista profissional foi bom porque nós acabamos de lançar um projeto uma campanha primeira campanha global de marca para Netflix que foi um projeto que nós tivemos envolvidos desde março até antes de março nesse projeto e assim foi um um projeto gigante lançado em 27 países e do fora outros projetos que nós tivemos e conseguimos de novo assim tiveram vários projetos que morreram porque os clientes quando chegou a pandemia não, não, não vamos avançar e nós tivemos que fazer ajustes nesse projeto para mostrar que durante a pandemia esse projeto se tornava ainda mais relevante e aí eles reanimávamos o projeto e voltava e aí tinha uma instância internacional que falava não, mas acho que não aí nós reanimávamos de novo mas conseguimos produzir eu acho que foi muito positivo olhando o contexto e do ponto de vista pessoal eu acho que foi muito bom tirando a parte do cansaço mental porque eu acabei eu tenho uma filha pequenina e eu estava a trabalhar quando eu estava a ir para a agência eu estava muito pouco tempo com ela porque eu estava um pouquinho de manhã depois muitas vezes eu chegava à noite e ela já estava a dormir e eu fui acompanhando ela o crescimento dela então teve uma do ponto de vista familiar para mim foi um ano foi um ano bom e queria levar isso um pouco quando as coisas acharem uma vacina que espero que seja em breve que haja um equilíbrio em que eu consiga também conciliar melhor esse trabalho porque é possível foi provado que é possível isso e tens e tens uma visão positiva mais para o negativo eu vejo muita gente a dizer com muito medo do futuro que agora não sei o que e o mundo vai acabar e as armas e não sei o que eu vejo assim uma certa uma narrativa um bocado um bocado assustadora quer dizer é assustadora para quem para quem a compra mas vejo assim uma certa as pessoas meio que deprimem e eu não sei porque eu vejo possivelmente o contrário que é uma entrada numa nova fase mais brilhante talvez da humanidade mais solidária mais por exemplo devíamos todos trabalhar para casa afinal podemos fazer uma série de coisas em casa que achámos que era impossível sim de facto é impossível estar em casa reunido com 3 minutos à volta à batatada isso não é possível mas é possível tu arranjares um espaço na tua casa para fazeres isso portanto acaba por ser possível há uma série de novas coisas que de repente nos vimos obrigados a fazer sim e que me dá a ideia de que na verdade é um capítulo é uma folha a virar muito grande e que faz este vendaval todo mas que depois a coisa vai ficar vai ficar fixe como a tua música sim eu acho isso eu sou dos que vejo isso eu sou dos que imagino isso como é que é a tua visão relativamente a isso depois de eu acho que nós todas as gerações passaram por momentos muito difíceis não é e e o nosso se nós formos olhar para a nossa geração assim nós não vivemos uma guerra mundial não vivemos sei lá o medo de uma guerra fria não é que havia uma guerra imagina todos os dias achaste que chegava a que ir uma bomba atómica no em cima da tua cabeça acho que todas as gerações têm os seus desafios e nós temos que em vez de achar tipo meu agora é o fim do mundo nós temos que olhar para isso e ok de que forma que é que isso quais são as coisas positivas que podemos trazer desta desse problema não é porque tem sempre qualquer coisa nós tem coisas positivas qualquer problema que tu podes olhar assim ele veio acelerar várias transformações eu acho mesmo que estamos num período de polarização gigante não é eu acho que as pessoas perderam a capacidade de dialogar tu vês isso nas redes sociais vai lá comenta e não há um diálogo cada um tem a sua ideia e posta e fala não está nem disposto a escutar o outro e a escutar um outro ponto de vista as coisas estão tão separadas e o que isto nos traz de bom neste momento é que provou muito o poder da conexão e não há um diálogo